Estamos de volta. O sucesso da 19ª Caminhada da Fraternidade, realizada no dia 8 de junho, que reuniu cerca de 70 mil pessoas, se deve em parte à contribuição do CETUT, que disponibilizou gratuitamente ônibus para transportar os fiéis, entidade parceira da Arquidiocese de Terezina. Neste evento, desde a sua primeira edição, o CETUT, mais uma vez, transportou pessoas de 16 paróquias de Terezina. Se alguém diz que vai gerar 3.200 empregos em Terezina, você pensa logo que é promessa de eleição. Se alguém disser que vai assinar carteira e cumprir as obrigações trabalhistas, você vai achar que é coisa de política. E se esse alguém garantir trabalhar com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, você vai dizer que é bom demais para ser verdade. Estamos falando das empresas de ônibus do CETUT. Elas também ajudam a economia de Terezina a crescer. CETUT, presente na vida do passageiro. Você confere a partir de agora que o glaucoma é uma doença assintomática no início. A perda visual só ocorre em fases mais avançadas e compromete primeiro a visão periférica. E veja ainda, está cansado dos seus velhos óculos de grau e quer usar lentes de contato? Não tem problema, mas antes, dê uma passada no seu oftalmologista. Considerado a segunda maior causa de cegueira no mundo, o glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico, responsável por levar informações visuais ao cérebro. O principal fator relacionado a esta lesão é a pressão interna do olho alta. Mas, segundo especialistas, existem outros fatores que contribuem para o surgimento da enfermidade. O glaucoma é uma doença crônica que afeta as fibras nervosas da retina, que vão formar o nervo óptico. E ela tem um caráter irreversível. Ou seja, uma vez a lesão instalada, essa lesão não vai se conseguir reverter a lesão. O tratamento para o glaucoma, na sua forma mais comum, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto, que existe outra forma de glaucoma, mas, na grande maioria dos casos, o glaucoma crônico de ângulo aberto que se instala. Nessa forma de glaucoma, o tratamento inicial é a base de colírios, para que consigamos baixar a pressão intraocular. Caso essa pressão intraocular não conseguimos atingir uma pressão ideal para que o controle da doença ocorra, nós lançamos mão de outros procedimentos terapêuticos, dentre eles a cirurgia e outros procedimentos, como o laser, o implante de tubos de drenagem, que, em alguns casos, pode ser mais eficaz. O glaucoma não tem cura, mas existe o controle da doença. Buscar ajuda de profissionais é fundamental para descobrir e combater o desenvolvimento do problema. O glaucoma tem um caráter progressivo, certo? E, muitas vezes, quando esse diagnóstico é feito muito tardiamente, essa progressão se instala de maneira irreversível também. Então, quanto antes o diagnóstico for feito, mais fácil de evitar a progressão da doença, certo? Então, daí a importância de você estimular a ida ao oftalmologista o mais antes possível, principalmente se você faz parte de um grupo que contém fatores de risco para a doença. São pacientes mais idosos, pacientes que possuem casos na família de glaucoma, pacientes míopes, pacientes da raça negra. Então, esses pacientes têm um risco maior de constatar a doença no futuro. Os estágios iniciais do glaucoma são assintomáticos, ou seja, a pessoa nem percebe que está sendo acometida pela enfermidade. Mas, com o passar do tempo e com a progressão da doença, ocorre a perda do campo periférico. Se não for feito o tratamento adequado a tempo, toda a visão poderá ser afetada. Foi o que aconteceu com o vice-presidente da ADVIT, Associação dos Deficientes Visuais de Timor, Antônio Carlos. Aos 30 anos de idade, perdeu a visão por causa do glaucoma. Segundo ele, a doença silenciosa e as dificuldades de acesso às informações o levaram a perder a visão. E hoje, aos 46 anos, convive com esta deficiência. É difícil, porque a pessoa é uma doença que depois que perde não recupera mais, é irreversível. E as pessoas não conseguem, de norte, saber se tem, sem fazer um tratamento mesmo sério. Às vezes, a pessoa tem glaucoma e não sabe. E quando começa a perder a visão é que descobre, o glaucoma é depois que você perde não recupera mais. Tentei controlar por vários tempos, mas quando chegar aos 30 anos perdi mesmo, completo. E o senhor falou também pra gente que tem uma filha que hoje, 16 anos, que também perdeu a visão? Perdeu. Ela nasceu já com glaucoma, mas nasceu enxergando muito, 30%. Aí ela perdeu também a visão completa e não teve como controlar. Fez várias cirurgias, ainda extraiu um olho, mas não teve como não, perdeu mesmo. Cada vez mais pessoas estão substituindo o óculos de grau por lentes de contato. Especialmente durante o exercício de práticas esportivas, na balada ou até mesmo no trabalho, ou pelo simples fato de serem bem práticas. Não é à toa, as lentes facilitam a movimentação e correm menos riscos de serem danificadas durante as atividades. Elas podem ser coloridas ou incolores, de uso diário, mensal ou anual. São tantos atrativos que fica até mesmo difícil de resistir. E foi justamente pensando nessas vantagens que fizeram a estudante de psicologia, Elizabeth Cristina, a optar pelo seu uso. Quando eu vou para uma festa, eu gosto sempre de ir sem o meu óculos. Dá mais elegância, eu uso a maquiagem, fica mais visível, me dá mais liberdade na hora de dar o beijo. E combina mais para ir para uma festa sem o óculos. Eu uso para ir para a faculdade o óculos e para sair à noite ou para um passeio, eu uso a lente. Mas, atenção! Ao resolver trocar os óculos de grau pelas lentes de contato, é necessário antes consultar um oftalmologista e manifestar o desejo de usar lentes. Depois da avaliação clínica, é importante ouvir as orientações de um contatólogo, o especialista em adaptação de lentes de contato. Apesar de bastante comuns, o uso de lentes de contato requer alguns cuidados. E para falar sobre esses cuidados que as pessoas devem ter, ao escolher usar uma lente de contato, a gente vai conversar agora com a contatóloga, a Geórgia Miranda. Ela que vai esclarecer para a gente, na verdade, a Geórgia sabe tudo, gente, sobre lente de contato. Geórgia, quando a pessoa decide, bom, eu quero usar uma lente de contato, o que ela deve fazer em primeiro lugar? O primeiro passo é procurar um oftalmologista, que ele é que saberá se aquele usuário ou futuro usuário poderá usar lente de contato. Nós treinamos o paciente, ensinamos como é que coloca e retira as lentes e todo o manuseio e a sepsia correta das lentes. Se o paciente desejar usar lentes coloridas, aqui nós temos os testes de lentes que o paciente escolhe a cor de acordo com sua personalidade e gosto. Daí, se for necessário colocar a graduação nessa lente, realizaremos o pedido das lentes e logo após iniciaremos o treinamento. Para cada perfil de paciente, nós dispomos de um tipo de lente adequado. A lente de contato de uso único é a grande tendência do momento. Pelo fato de usar 24 horas e descartar, o paciente não precisa ter trabalho na questão de asepsia, de produtos de limpeza. Usou o descartou. As lojas Noroeste continuam no clima da Copa do Mundo. Todas as lojas estão de portas abertas, com muitas promoções e facilidades. Esperando você, torcedor, para juntos conquistarmos o Exa. Vamos lá! Que bonito o Exa, nossa gente unida, nessa grande torcida, numa só emoção. Que bonito o Exa, vestir a camisa, Brasil, com as cores do coração. Noroeste vai com você, vamos juntos parceira, vamos comemorar. Que bonito o Exa, que bonito o Exa, que bonito o Exa. Noroeste, as lojas que vendem moda. E veja depois do intervalo. Kátia Rodrigues recebe na sala de entrevistas o fisioterapeuta ocular Hélio Sequeira, que explica como funciona a fisioterapia ocular, que tem como função estimular a correção de problemas na visão. É um instante só. E veja depois do intervalo.